Pessoas, aviso importante aqui. Estou fazendo live de DR toda segunda e sexta-feira das 7h às 9h da noite. Eu criei um grupo no Discord, todo organizado, bonitinho. Tem até bot que você pode colocar música pra ouvir na cal. E você pode jogar com qualquer pessoa, conversando na cal, entendeu? Fala lá, eu vou deixar os links tudo bonitinho aí. Valeu! Bora pro vídeo! Olá, meus amigos, espectadores, camaradas e haters. Aqui quem fala é o Marco. Prado Marco. Cara, hoje é 15 do 12 de 2022, às 11h58 da manhã, quinta-feira. O dia amanheceu chuvoso aqui na Bahia, cara. 21 graus. 21 graus pra nós é um dia... Pra o baiano, cara, em si, é um dia de frio. Pra mim não, porque pra mim frio é abaixo de 15. Eu gosto dessa temperatura. É onde eu me sinto à vontade. Tá perfeito pra mim. Eu estou aqui na minha cadeira de plástico, apenas de bermuda, sem camisa. Curtindo esse clima, sabe? Um clima agradável. Muito bem. Hoje aconteceu algo muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Um espectador com sentimentos conflitantes a respeito do DR, o jogo mobile, cara. Ele fez alguns comentários num vídeo meu. Um vídeo em questão em que eu tento ajudar os novos jogadores a entender um pouco sobre o jogo. E onde eu dou algumas dicas para que eles não passem tanto aperto, sabe? Eu não sou contra você passar um aperto na sua vida, mas... Mas, cara, eu sei que o ser humano consegue errar, aprender e passar esse conhecimento para outro ser humano para que ele não precise sofrer tanto. Mas, sim, o sofrimento ainda se faz necessário para o seu aprendizado e o seu crescimento. Muito bem, cara. Estou aqui no meu quarto com cheirinho de depressão, onde os meus medos, os meus pensamentos, eles estão sempre presentes na minha mente. E é um local onde eu também fortaleço o meu corpo, né? Seja com exercícios, seja com reflexões. Sempre que você está, cara, de frente para si mesmo, você se fortalece, você se entende. Muito bem. Hoje eu acordei 5 da manhã, fui ao banheiro, cara, e eu acabei dormindo de novo. E acordei 8 da manhã, o que não é o normal. É normal, cara, eu acordar lá pelas 5, 6 horas da manhã e já começar meu dia. Fazer meus exercícios, tirar os meus lençóis e cobertos do chão, porque eu gosto de dormir no chão. Nos meus vídeos você vê muito bem que há uma belixa atrás de mim, só que essa belixa dorme vazia. Por que eu durmo no chão, cara? Porque certa feita, quando eu ainda treinava jiu-jitsu, eu lesionei a minha coluna. E aí foi aí que eu descobri o quão confortável é você dormir no chão. Nas primeiras vezes você deita no chão, você sente, sabe, um desconforto, uma coisa que te incomoda um pouco. Mas depois da primeira noite que você passa dormindo no chão, você sente uma disposição, você sente a sua coluna alinhada. Mano, é surreal só você ir dormindo no chão para você descobrir. No começo você vai sentir essas dores que eu te falei, o desconforto. Só que quando você acordar, você vai estar renovado. Pois bem, eu arrumei os meus lençóis, fiz meus exercícios físicos, porque se eu também ficar sem fazer exercícios físicos, eu tenho uma alergia fodida na minha pele. E a minha pele, ela fica coçando do pé até a cabeça. Se eu ficar um dia sem fazer exercícios, qualquer coisinha que eu faça que acelere o meu coração, me dá uma coceira que parece que está entrando agulhas na minha pele. Aí toda vez que eu faço exercício, eu sinto um pouquinho disso. Só que, sei lá, por eu estar fazendo exercícios, parece que é como se o causador dessa coceira fosse também um remédio. Porque quanto mais exercício eu faço, menos dessa coceira eu sinto. E também, se eu não faço exercícios, a lesão que eu tive na coluna, sei lá, eu sinto muitas dores. E quando eu faço exercício, eu não sinto nada. Eu, sei lá, eu fico perfeitamente bem, 100%. Eu me sinto, sei lá, um homem, cara. Mas o que que provoca essa sensação, cara? O que que te dá esse poder de você se sentir um homem? É você justamente passar pelo desconforto. Você fortalecer o seu corpo e a sua mente. E hoje, esse ouvinte, esse espectador, eu não sei se ele é inscrito do canal, Chegou no nosso vídeo, que ensina as pessoas a jogar, né? Um vídeo que tem um intuito 100% bom, 100% genuíno. Eu não vou falar o nome do vídeo e nem vou falar o nome do nosso espectador, porque ele, com certeza, é uma pessoa muito reativa e ele vai ficar triste se eu revelar o nome dele aqui, cara. E eu não quero causar o mal de ninguém. Eu só quero crescer com esse ocorrido e eu quero que vocês aprendam também alguma coisa com isso que ocorreu com a gente, tá? E eu vou tentar transmitir esse conhecimento aqui que eu tentei transmitir para o rapaz, né? Só que ele não conseguiu absorver. Pois bem, ele chegou no vídeo em questão e comentou assim Desculpa de início, mas você já está bem avançado. Já tentou iniciar novamente para ver como está atualmente? Literalmente, agora é um abuso de anúncios E quem não pagar a conta premium, não tem como avançar mais. Além desses anúncios serem para abrir as portas dos prédios, estou tentando fazer um levantamento de pessoas para abaixar a avaliação do jogo. Não é mais o jogo que gostamos. Infelizmente, não vale mais nada. Para chamar a atenção deles, só abaixando as estrelas e reclamando em comunidade. Muito bem, se você está vendo esse vídeo agora, eu coloquei um print aí para você ver, tá? Eu não estou vendo esse print, eu estou diretamente na aba do jogo aqui, do vídeo, em questão em que o rapaz comentou tal coisa. Muito bem, cara. Algumas coisas que a gente pode apontar aqui nesse comentário é o seguinte, meu amigo, o jogo, ele te dá uma versão grátis, e dá para você jogar perfeitamente, você pode jogar na versão grátis. Os únicos empecilhos que tem na versão grátis é o seguinte, você não consegue... Você não consegue falar no chat com frequência, né? A cada 10 minutos, você pode enviar uma mensagem no chat. Ok. Isso não atrapalha na sua gameplay. Segundo, os pacotes, cara. Você, ao ser premium, você consegue enviar e receber um pacote por minuto. Já a versão grátis, eu não lembro qual a quantidade de tempo, mas, sei lá, deve ser 5 minutos ou 10 minutos, coisa assim. Beleza. A versão grátis ainda é jogável, mesmo assim. Chegamos agora na questão dos anúncios, meu amigo. Se você precisa assistir um anúncio para abrir a porta do prédio, Se a versão premium, você não é obrigado a ver anúncios ao abrir a porta do prédio, ok, tranquilo. A versão grátis, você tem a opção de abrir a porta do prédio, mas, para isso, você tem que ver um anúncio. Ok. Você não é obrigado a assistir o anúncio, né? Certo. E antes de você abrir a porta do prédio, deve ter algumas localidades, sei lá, deve ter algum loot que dá para você fazer e que você não precise assistir o anúncio em questão. Então, ou você paga o premium para você não ver os anúncios, ou você assiste os anúncios para você poder saquear o que há lá dentro, ou você abre mão de abrir as portas dos prédios e recolher os itens que lá há, ou você não joga o jogo, cara. Infelizmente, você tem um leque de opções na sua mão e você tem que fazer uma escolha. Não adianta você chorar, você reclamar, você gritar para o mundo que você merece justiça. Cara, eu sei que as pessoas colocaram na sua cabeça de que você merece ser feliz, de que você merece que coisas boas acontecem na sua vida, cara, mas você não merece. Você simplesmente lida com as opções que tem na sua mão, tá? O universo, ele não vai te mandar flores. Não vai. Agora, uma coisa muito doida, cara, que esse rapaz está tentando fazer. Olha só onde ele está colocando a energia dele. Ele está levantando pessoas para abaixar a avaliação do jogo. Olha o quanto de energia que você está gastando nisso, meu amigo. Você tem um jogo de celular e você está aí bravo, nervoso, triste e você quer formar um grupo de feministas, um grupo de gordos, um grupo de redpills e você quer abaixar a avaliação do jogo só porque você não está feliz com o que o jogo é, cara. Por que que você não pega a sua energia e coloca em outro jogo e coloca em estudos e coloca em trabalho? Por que que você quer gastar a sua energia fazer esse esforço tremendo em desmerecer o jogo de outra pessoa, cara? se você não está feliz com o jogo comente a sua avaliação faz lá, bola, pô, não estou feliz com o jogo, vou colocar uma estrela, coloca lá o porquê, beleza. Agora, você vai juntar um grupo de pessoas para fazer isso por quê, cara? você está querendo criar uma religião e quer converter pessoas baseadas no ódio, no ódio ao jogo porque o jogo não te agradou? Olha só, você tem várias opções, você pode fazer uma crítica construtiva, mas isso que você está fazendo é totalmente destrutivo e infantil. porquê que isso é infantil, cara? Porque um homem, o homem, sabe, hoje em dia esse valor se perdeu, o valor da palavra homem. Um homem, ele não tenta criar um grupo, ele não chora e tenta mudar a regra de um jogo. Um homem, quando ele vai jogar um jogo, olha que bobagem que eu estou falando, um homem jogando um jogo. Ai, cara, onde é que eu cheguei na minha vida? Mas beleza, um homem, ele não muda as regras do jogo, ele vê, ah, tem um jogo aqui para eu jogar, que legal, deixa eu ver as regras dele. Ah, se eu quiser abrir a porta do prédio, eu tenho que ver um anúncio ou pagar um prêmio. Beleza, legal, vou seguir a regra do jogo, não vou abrir a porta do prédio ou eu vou ver o anúncio ou eu vou pagar o prêmio. É isso. Um homem, cara, um homem forte, ele não precisa juntar um grupo de pessoas unidos pelo ódio para destruir outro alguém. Um homem forte, cara, ele luta com a sua própria força, ele não precisa da força, do ódio, de várias formiguinhas unidas para fazer o mal, sabe? Porque, eu não sei se você percebe, mas você está unido, você está unindo pessoas pelo ódio para fazer o mal. Isso não é para fazer o bem, cara. Beleza, ok, minha resposta. Tudo bem, fulano? Ponto de interrogação, tá? Isso é uma pergunta. Porque eu sei que não está bem, cara, esse cara, ele não está bem. Ele está precisando, ele está precisando de alguma coisa dentro dele. Bom dia. Quero dizer algumas coisas e espero que você entenda. Eu soltei um vídeo há poucos dias ensinando como você pode ganhar um pouco de grana online e você pode usar para comprar o premium. Três pontos. Deixa eu ver. Tem mais. Ok. Segundo, e mais importante, se você está descontente com um jogo... Amigos, amigos, para aqui, para tudo, para tudo. Levem essas palavras para qualquer área de vocês. Sério, só precisa mudar uma palavrinha, jogo. Essa palavrinha você pode mudar para casamento, essa palavrinha você pode mudar para um local em que você esteja, onde você esteja morando, trabalho. Beleza. Caso você esteja com algum descontentamento na sua vida, mude a palavra jogo e coloque a palavra que traduz o seu descontentamento. Pois bem, vamos ouvir. segundo, e mais importante, se você está descontente com o jogo, pare de jogar. Não há motivos para você fazer algo que está ruim para você. não há motivos para você fazer algo que está ruim para você. E está faltando aqui, mas eu comentei, cara. Cara, eu estou vendo aqui que o meu comentário foi incompleto. Coloque a sua energia em coisas boas. Não coloque ela nos obstáculos, tá? Você deve focar, cara, nas coisas boas e em passar por cima dos obstáculos. Agora, se você bate o dedinho na parede e você quer destruir a parede, você está errado, cara. Coloca a energia em algo bom e construtivo, não em algo destrutivo, sabe? Aí eu falei aqui embaixo, eu estou fazendo live de DR na segunda e sexta, se tiver demanda, talvez eu comece um novo jogo do zero lá. Se quiser colar, é o mesmo nick aqui, Prado Marco, abraço, coração. Aí, beleza, ele mandou aqui. Não entendeu, né? não estou reclamando da funcionalidade do jogo. É você só e você só vai ver se jogar. Abra uma nova conta e não pague a conta premium e tente e veja com os próprios olhos. Não ligo se reclamar ou tirar meu canal. Só quero mostrar e falar a verdade. Eu tentei jogar, sabe? Eu vi a evolução desse jogo. Melhorou muito, muito mesmo. É um dos melhores jogos de sobrevivência, mas não atualmente. Tenho dinheiro para pagar a conta premium. Tenho, mas não gasto. Minha opinião é que um jogo deve ser acessível para todos. Atualmente, não é isso. Infelizmente, muitos estão deixando o jogo, mas não estão reclamando ou baixando as estrelas. Assim, não vai ter mudança. Pois bem, cara, ninguém vai tirar seu canal, meu amigo. E você é livre para você comentar aqui no meu canal o que você quiser. Só que você comentando no meu canal. Obviamente, se eu achar interessante, eu vou comentar de volta. Que é o que eu estou fazendo aqui. E ninguém precisa se ofender por causa disso. Ok. Agora, veja bem. Você está agindo como se tivesse descoberto uma nova religião. Estou bebendo água aqui. você está agindo como se você tivesse descoberto uma conspiração mundial, cara. E não existe uma conspiração mundial. Você está tentando mostrar e falar a verdade. Ok. Mas a verdade é o jogo está legal para mim. para você não está. Ok. As duas premissas estão certas. Para mim, o jogo está legal. Para você, o jogo não está legal. Certo, né? Eu continuo jogando, fazendo lives na plataforma roxa segunda e sexta-feira das sete às nove da noite. Já você, meu amigo, se você não acha o jogo legal, você para de jogar. É isso. a gente tem que ter essa coerência. Na verdade, a gente não tem que ter nada, né? Mas, meu amigo, se algo está fazendo mal para você, por que você não larga? É muito mais fácil você largar do que você sair igual um louco gritando no deserto que o apocalipse está chegando, cara. Por que não está chegando o apocalipse? O jogo está mais legal do que nunca. cara, dez reais você paga no premium. Dez reais. Agora, chegamos aqui. Minha opinião é que um jogo deve ser acessível para todos. Ok. A sua opinião é que o jogo deve ser acessível para todos. E o jogo é acessível para todos. Inclusive, tem versão grátis e tem versão premium. E todas as duas são acessíveis. Né? Não vou dizer que o premium não é acessível para todos. Até porque se você está jogando esse jogo se você tem um celular para jogar você não está numa situação de extrema pobreza. Se você está comentando no meu vídeo e você tem um canal no YouTube que você faz jogos cara você tem internet e você tem inteligência para conseguir grana para trabalhar né? Você não está passando fome. Ok. Beleza. Acabamos aqui com com a premissa de que se você está utilizando um celular gastando seu tempo para jogar um jogo e você está conectado na internet você não está passando fome porque se você estivesse passando fome você estaria trabalhando você estaria catando papelão catando latinha vendendo água. ok né? Você não estaria na internet comentando algo tão tão fútil que é um jogo de celular muito fútil extremamente fútil é um ótimo jogo ok agora se você estiver numa situação de rua e você comparar jogar esse jogo com lutar para conseguir um prato de comida o jogo é extremamente fútil ok muitos estão deixando o jogo mas não estão reclamando ou baixando as estrelas assim não vai ter mudança meu amigo você já parou para pensar que as pessoas estão deixando o jogo porque elas não querem mais jogar quando você termina um relacionamento você não precisa sair no facebook no twitter fazendo textão acabando com a reputação da sua ex dizendo que ela é o mal encarnado na terra é o que você está fazendo com o jogo cara por que isso meu amigo se você não gosta para se esse vídeo aqui não está legal procura outro só não mano não fica onde você não quer cara caralho meu eu respondi aqui tentei de novo cara eu entendi totalmente o que você falou e te dei a solução qual que é a solução compra o premium e eu indiquei um vídeo que você consegue na internet sem desembolsar nada juntar dinheiro fazendo pesquisas e comprar a porcaria do premium que é 10 reais e que você tem o dinheiro para pagar caralho aí ele responde aqui ah não beleza não deixa eu voltar aqui calma ainda não fui para o outro comentário tem a opção de você pagar o premium tem a opção de você jogar o jogo grátis e tem a opção de você não jogar o jogo abandonar esquecer e viver tua vida cara vive tua vida aí porra ok indo para o comentário do rapaz indo para o comentário do rapaz acabei de ver que ele comentou outra coisa aqui que eu não tinha visto antes beleza a sua solução é pagar e para quem não quer pagar mesmo com a sua dica você fez uma solução para poucos e deixou a comunidade de lado nessa agora já pensou em quem está começando meu amigo tá eu vou pausar o seu comentário aqui e vou responder esse pedaço cara e para quem não quer pagar mesmo com a sua dica cara sai da porcaria do jogo para de jogar abandona mas pelo amor de Deus cara vai botar tua energia numa coisa boa meu amigo tá parecendo feminista de 2017 tá parecendo o grupo de gordo que que não aceita um médico dizer que ela estando gorda ela está num grupo de risco cara é tão simples se eu te der a solução de você juntar um dinheiro online no aplicativo no google rewards para você poder juntar todo é a cada pesquisa que você responde você ganha alguns centavos você vai lá junta 10 pila beleza comprou o premium felizão vai e joga o jogo se você não quer essa solução e mais se você tem dinheiro para pagar e você não quer pagar cara puta que pariu tu não vai juntar um monte de nego chorão para querer reclamar e abaixar a avaliação do jogo na play story cara que loucura cara que loucura é essa velho puta que pariu bota tua energia em algo bom mano agora eu abandonei a comunidade cara eu dei a solução mais maravilhosa do mundo para a galera baixar um joguinho de celular e se divertir cara puta que pariu se tu não tem a competência de baixar um aplicativo de responder pesquisa de ganhar uns trocadinhos e juntar para comprar um jogo para você se divertir tu vai ter que competência na tua vida meu amigo me responda cara você vai servir para fazer que trabalho você vai servir para fazer que faculdade cara você não vai conseguir nem limpar um quintal você não vai nem conseguir manter sua saúde tu vai ficar se entupindo de comida tu vai virar um gordo e tu vai morrer do coração cara tu vai se afundar nas drogas e não que eu ache a droga ruim eu acho droga muito boa mas depende da pessoa porra cara entenda eu não abandonei a comunidade eu dei a solução e quem quis seguiu quem não quis que abandonou sabe e eu não tô nem aí eu não quero ir atrás dessa galera que abandonou eu quero que eles abandonem eu quero que eles vão embora porque novas pessoas vão vir novas pessoas estão vindo pessoas que estão aderindo a solução seja parte da solução não seja parte do problema entende o que eu estou tentando dizer você pode ser parte da solução ou ser parte do problema e você está escolhendo ser parte do problema caralho já pensou que mesmo com todos os canais dando dicas ainda não vão conseguir avançar oh meu Deus cara agora eu faço uma pergunta para você quantas pessoas querem fazer medicina quantas pessoas desistem no meio do caminho praticamente todo mundo quantas pessoas fazem um concurso para PM milhares dezenas de milhares quantas vagas existem aqui na Bahia no máximo duas mil milhares perdem seja porque não conseguiram seja porque não se esforçaram ou as vagas são poucas ok você vai ficar chorando cara puta que pariu não né não vai ficar chorando cara caralho vive cara vive fala assim porra tem esse obstáculo aqui eu vou passar por cima agora você tem um obstáculo na sua frente você quer parar aí está vindo pessoas no caminho para passar por cima do obstáculo você quer parar ela junto de você e chorar e gritar para o céu que Deus tinha que remover o obstáculo da sua frente porque você merece uma pista lisinha sem buracos cara puta que pariu mano não seja essa pessoa cara não seja essa pessoa que para e chora seja a pessoa que passa por cima ou na verdade seja quem você ou seja quem tu quiser mano seja quem você quiser mas saiba que tem a opção de você passar por cima é isso e agora uma verdade mais clara para você tá isso aqui é o comentário do cara tá eu esqueci de avisar e agora uma verdade mais clara para você 10 reais pode ser falta atualmente para muitos e na minha opinião deixando claro mesmo prefiro comprar comida ou dar esse dinheiro para quem não está comendo agora ó meu Deus 10 reais você vai matar a fome do mundo inteiro com 10 reais caralho meu amigo você vai matar a fome do mundo inteiro com isso 10 reais pode ser atualmente falta para muitos agora eu te garanto se você tá jogando um jogo se você tá comentando na internet se você tem um celular se você tem um computador cara 10 reais vai ser falta para você cara toma vergonha na cara toma vergonha na cara mano e você vai comprar comida para alguém com 10 reais o que você compra com 10 reais eu sei eu consigo comprar dois pacotes de proteína texturizada de soja porque eu tô tentando botar eu tô tentando ficar forte cara ficar igual um super saadinha eu tô comendo a porra da soja porque minha grana tá fudida e eu estou fazendo esse canal aqui para ver se eu ganho grana para melhorar minha vida e melhorar a vida das pessoas ao meu redor beleza mas você claramente cara você claramente não tem vivência mano você não consegue ajudar ninguém com 10 reais se você compra um prato de comida um prato de comida hoje em dia tá o que? 15 reais aí na média você não consegue comprar nenhum prato de comida para matar a fome de um mendigo cara e você tá nessa hipocrisia do caramba comentando na internet que você prefere matar a fome de alguém mano você é só um hipócrita você só tá comentando na internet para se sentir bem mas você não ajuda porra nenhuma de ninguém você não ajuda ninguém porque se você ajudasse você ia saber o preço que é para ajudar cara você nem sabe o preço que é comida caralho e você tá aqui na internet pagando de bom moço cara puta que pariu beleza próximo comentário do cara estou me arriscando estou por que não me arriscar por que não me arriscaria por um jogo que gosto e que está se autodescruindo como falei não é uma reclamação do jogo e sim há uns anúncios para abrir umas portas e construções oh meu Deus nem mesmo quando mudaram para gastar energia quando abre as portas eu reclamei mas em vez de solução só piorou como resultado como falei antes muitos estão deixando o jogo e os que estão começando e não querem pagar contra o prêmio não estão conseguindo avançar já falei fala novamente vá olhar com os próprios olhos e veja e mesmo que você passe do início do mapa por ter experiência se pergunte se os outros vão ter a mesma sorte se quer mostrar um jogo que gosta fica à vontade faça o que quiser mas no chat está como público e tem o direito de falar sim, cara você tem o direito de falar total eu não tenho raiva de você não, mano eu gosto eu gostei do seu comentário porque você me deu um vídeo inteiro para fazer caralho você é livre e estamos juntos só que eu não vou parar sentar do seu lado e chorar isso eu não vou fazer ok você me deu o direito de falar já que você permitiu estou deixando esse aviso para mais de um canal não apenas o seu caralho você está saindo de canal em canal reclamando do jogo chorando, mano putz quando eu comecei a postar vídeos pensei muito sobre dar dicas mas no final vi que não faz diferença ó, meu Deus claro se você usar essa premissa aí de você tentar dar dica para tudo na vida não faz diferença porque em tudo na vida as pessoas vão desistir em tudo na vida as pessoas vão falhar em tudo na vida as pessoas vão abandonar, cara meu amigo é sei lá é são poucos os que persistem são poucos os que alcançam são poucos os que chegam em algum lugar na vida, cara eu estou há quase um ano postando um vídeo no YouTube eu parei muito tempo quando eu parei eu não avancei nada agora não sei se você percebe eu sempre estou testando um vídeo diferente e eu aprendo eu erro e assim, cara e graças às vezes que eu escolhi não parar e avançar meu canal pegou sei lá duzentos e pouco inscritos tem mais de mil horas assistidas alguns comentários legais alguns haters e a vida é assim, cara você não fica chorando porque você não é famoso porque você não tem o melhor equipamento porque você não faz os melhores vídeos cara só faz os vídeos só continua só anda e se você não quiser continuar vá pra outra área tente uma coisa diferente e se você não quiser tentar abandone mas puta que pariu não precisa juntar um grupo de pessoas pra chorar, mano tá, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, cara eu tô com a boca seca pega de um dor no peito aqui de tão rápido que eu tomei essa água ok os jogos tem seus próprios tutoriais não precisa ensinar literalmente mas os de sobrevivência ainda são difíceis por ter muitas informações então te agradeço por seus vídeos continue assim vai ajudar muitos mas no assunto de avaliação geral você está por fora e dentro da caixa uma solução não resolve uma prova de 10 questões de matemática diferentes puta que pariu olha o malabarismo mental que você tá fazendo, cara então fico na espera dos seus próximos vídeos estou com raiva não como falei ah eu acho que ele falou não estou com raiva como falei a minha opinião tá mano eu também não estou com raiva eu só estou tentando mostrar a minha opinião também estamos aqui os dois no mesmo bar só que como eu disse eu escolho não chorar eu escolho seguir em frente e tentar passar por cima do obstáculo quando eu não estou com vontade de jogar DR eu não estou com vontade de jogar DR mas a minha opinião só diz respeito a mim e a sua opinião só diz respeito a você cara agora uma coisa muito interessante é você não não vai colocar sua energia nesse lado mano esse lado aí você tá agindo como se fosse uma feminista cara não é assim mano se você tá gordo porra abaixa aqui no chão agora nesse momento e faz 10 flexão depois faz 20 abdominal diminui a sua comida diminui um pouquinho o carboidrato tenta comer mais verdura mais fibra agora mano você vai juntar um grupo de gordo e dizer que o gordo agora é o novo saudável não é cara não é porra cara que viagem mano aí você continua aqui se quiser conversar mas estou aqui sua opinião também é importante se ficou com raiva porque fiz o comentário criticando o jogo em um aspecto entendo mas saiba que isso não vai prejudicar seu canal em si espero que entenda tá mano é o seguinte a minha opinião é essa eu já disse mano se você quer continuar continua se você quer parar pare se você quer conseguir o premium consiga é tudo escolha sua cara mas porra juntar um monte de gente pra abaixar a avaliação do jogo não dá mano caralho ó um abraço pra você um abraço total aí eu não tô com raiva de você é que puta que pariu mano é muito triste é muito triste você ver uma pessoa que tá numa numa espiral destrutiva assim sabe você tá num comportamento autodescrutivo mano você não você não consegue perceber é isso cara eu vou acabar por aqui e fui tá pra finalizar isso aqui mano agora eu vou apagar um micozinho aqui editor solta aí pra mim uma batida triste uma batida reflexiva sei lá se vira você alguma vez se perguntou por que faz sempre as mesmas coisas sem gostar mas você faz sem saber por que você faz e a vida é curta por que deixar que o mundo lhe acorrente os pés fingir que é normal estar insatisfeito será direito o que você faz com você por que você faz isso por que destesto o patrão emprego sem ver que o patrão sempre esteve em você e dorme com a esposa por quem já não sente amor será que é medo por que você faz isso com você por que você não para um pouco de fingir e rasga esse uniforme que você não quer mas você não quer prefere dormir e não ver por que você faz isso por que não 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 Amém.